No dia 15 de setembro irá realizar-se a próxima sessão legislativa do Governo e segundo o Jornal de Notícias vai ser discutida a possibilidade de escolher sobre manter ou desunir freguesias que se juntaram. Para perceber como é que os gaianenses veem esta proposta, o Terras de Gaia saiu à rua para visitar a maior união de freguesias do concelho, Sandinho Olival, Leveiro e Costuma. O que acharam na altura os fregueses desta união de freguesias e o que deve ser feito agora? Para mim foi igual. Não houve assim muitas diferenças? Para mim não, para mim não. Porque eu antes, quando precisasse de um atestado era servida, agora precisei, mas precisei de uma coisa na minha rua e falei à empregada da junta, que não fui ao Presidente, ela depois telefonou-me a dizer que estava bem para eu fazer o que tinha a fazer, por isso a mim não me faz diferença nenhuma. Eu acho que o Leveiro, quando estava independente, estava melhor. Porquê? Não sei. É o nosso critério dos conterrâneos. Não haja um amor à freguesia, não há aquele interesse. Porque haver interesses pessoais há sempre, em toda a parte. Mas achava melhor que fosse tudo a terra. Para mim acho mal. Eu achava que cada um ficava na sua freguesia. Cada Presidente, cada freguesia tinha a possibilidade de fazer o mais interesses e mais possibilidade de construir, de reabilitar a sua freguesia. Agora com três, quatro freguesias, de momento ou há de puxar para um lado ou puxar para o outro e estica aqui, estica lá e ao fim e ao cabo não se faz nada. Em cada freguesia faz-se qualquer coisa. Continuava cada um com a sua freguesia, não a união. São contra as uniões. Para mim é muito diferente. Eu acho que como está, não está mal. Como estava antes, também não estava mal. Acho que a uma forma ou a outra, o que for melhor para o povo, acho que é que deve ficar. Mas neste momento, para mim, eu não tenho opinião formada sobre isso. Para mim está, ou de uma forma ou de outra, está correto. Eu fui contra, sempre. Porquê? Porque entendo que neste momento, em relação a outras freguesias, somos prejudicados. Olhe, por exemplo, aqui numa zona destas, deviam criar condições de ter uns quartos de banho aqui. Por exemplo, nós temos aqui esta tasquinha e somos nós que praticamente que vamos construir. Embora o Presidente, que é meu amigo, nos vai dar aqui uma ajuda. Mas acho que, para nós estarmos incluídos nas quatro freguesias, acho que deviam ser beneficiados porque temos uma zona de turismo, que isto é considerado uma zona de turismo. Temos ali uma praia que vem gente de todo o lado para aqui, embora muitos costumentes. Não dêem valor àquela praia, porque quando estivessem pessoas de fora estão meia dúzia de costuma. E nós devíamos ter aqui uma parte balneária em condições e não temos. E se a controvérsia se instalou quando foi tomada a decisão, agora as opiniões dividem-se. E se uns já não se importam com o modelo atual, outros mantêm a mesma linha de pensamento e a maioria da população mostra vontade de terminar com esta união. Para mim está igual. Logo que não interfira nada na minha vida. A separação se calhar era melhor para cada um para a sua freguesia, porque há sempre tendências de puxar só para uma. Para mim achava bem, uma boa decisão, quando a presidência da sua freguesia. Não estava a funcionar mal, mas eu acho que seria melhor que a pessoa se levantasse, ela só pensava na freguesia e estava a interesse. Agora, olhar por quatro, quem por olhar por um problema, com olhar por quatro, alguém tem que ficar mal. Mas para fundamentar a sua opinião, estes gaienses fizeram questão de explicar porque concordam com a separação das freguesias. Eu acho que tem mais desvantagens, porque somos mais, não sabemos muito bem o que há de, como é que eu ia explicar, o que é que está mal nas outras freguesias. Nós sabemos da nossa e o que sabemos da nossa sabemos pouco. E tendo uma união de freguesias, nós nas outras não conseguimos saber o que se passa lá, quais são as necessidades das freguesias. Por isso é que eu acho que se calhar, como estava antes, cada um lutava pela sua freguesia. Pronto, se calhar os habitantes acabam mais esclarecidos do que é que pode ou não correr melhor ou menos bem. A união de freguesias, é uma abrangente muito grande onde nós não temos muita opinião do que se passa na freguesia A, B ou C. Já na nossa, para sabermos o que se passa, já é um bocadinho complicado o que fará saber um abrangente das freguesias todas. Investem mais numa que nas outras. Sempre algumas ficam para trás. Eu concordo até que sejam iguais em todos os lados. Eles só prometem quando é para haver eleições. E depois fazem alguma coisa à pressa e depois esquecem-se. Mas eu acho que nós, como estávamos antes, que estávamos muito melhor. Acho que está tudo na mesma, está tudo igual. Mas isso mantém-se desde o tempo em que estava sozinhas e juntas. Para mim, a opinião é essa, continua tudo na mesma. São dicas dos que cabem e estão para um futuro melhor em cada freguesia. E aí 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 E aí